Fogada de Alvaro Morata, só tenho minhas dúvidas as condições de Rafael Leão, Matheus Henrique. A princípio parecia estar em posição legal, mas mais uma bola nas costas ali do Lucas Vazquez, acho que o Rudiger estava dando condição para o Rafael Leão, mas o Lucas Vazquez foi muito criticado no jogo contra o Barcelona por dar muita passividade nessa lateral ali, viu? E vem Pulisicicruz, aberto o dia de cabeça, gol, é do Milan! Oh, meu Deus! Mas o Luizicicruz, o Luizicicruz de cabeceia na pequena área, Tiogo, Tiogo, vizinha de cabeceia que o Luizicão e o Chomeny, no ângulo destro de Ludin, seis chances para o goleiro, Malik, Tiogo e três das costas, é o cara que bota a bola no futebol do Amante, agora no Bernabéu, o placar é esse! Real Madrid! Zero! Mila! Um, bateu o Henrique, o Mila abre o placar! Abre o placar numa excelente cobrança de escanteio, agora a zaga do Real Madrid se confundiu ali, porque a bola veio baixinha, o Malik nem precisou subir, até se agachou um pouquinho para desviá-la para dentro do gol, muitos jogadores...